Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna, bem-vindos ao canal e hoje voltamos com a nossa revinha de Beyond the Souls. Relaxa, relaxa, tô aqui, tô aqui. Eu não vou mostrar pra vocês, pessoinhas novas, meu copinho de café da BGS. Gente, a melhor coisa que eu comprei lá, mentira, é que aí fez música de tubarão, eu me assustei. Acho que não é uma boa hora de mostrar copinho. Acho que mostrar copinho não é uma boa hora, não. Amiga, você tá com medo de você mandar eu ficar calma? Sério, eu vou tirar meu copo daqui que eu sei que eu já vou chacoalhar. Não encosta nos bichos. Mas se eu molhar a bomba, ela ainda funciona? É uma dúvida que eu tenho, assim, sabe? Eu nunca explodir uma bomba, então eu não sei muito bem se ela explodiria debaixo d'água. Explodiria? Gente, eles parecem uns peixes. Olha. Olha o corpinho do cara. Nossa. Me arrependi tanto de ter falado que eu sou da CIA. Eu já falei isso, né? É que foi muito reflexo. Tô acostumada com o time e aí quando aparece eu esqueço que nem todos são pra se defender ou tipo, coisas do tipo. Daí eu só fui. Tem algo brilhando aqui, é a impressão minha. É uma pedra, Luna. Eu amei essa roupa. Tá, eu acho que eu tenho que explodir esses trecos, certo? Uma. Uma. Uma colocada. Duas. Desculpa. Mas que ela já era lerda. Debaixo d'água então. Duas. Duas. Nossa, eu vou ter três minutos. Tá bom, né? Eu vou reclamar. Na verdade eu reclamei, mas... Eu vou reclamar de novo. Tem essa. Eu acho que são quatro. Nossa, que voz foi essa? Mas... Acabou. Vou me mandar. Acho que é bom você não andar de hoje. Acho que é bom você nadar. Ela vai sozinha? Claro que não. É claro que ela não vai sozinha. Ai, vai dar merda. Olha a caca. Olha a caca acontecendo. Olha a caca. Ai amiga, vai. O que que salvou? Uau. Que que é isso? É muito peixe. Se você me falar que isso não é um peixe... Corredor de corte, 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 corte. Ai. Ai, vai, 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 vai. Ai, vai, vai. Meu Deus, tá escapando, meu Deus, tá escapando. Vai, de onde? Vai, de onde? Ai o bicho vai explodir Você vai morrer comigo, Batista Caraca A maior descoberta que esse mundo já viu Destruída por sua causa americana, vagabunda Ai droga Não, não, não Ai não, ai não Ai não, ai não Seu olho Tá, eu errei, mas eu não vou errar de novo Mano, olha esse bicho Ai, ele vai se ferrar Ai droga Burra Claro que era do outro lado Ai Eu fiz certo? Não vejo você Ai do outro lado Ai do outro lado Ai do outro lado Eu fiz o reflexo Isso é um dos melhores Sato Jojo Vai Vai, 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 vai Vai que ai eu não sei pra onde Tá Certo Você não Você não devia ter tirado sua máscara de oxigênio Tudo bem que não tinha mais oxigênio Mas dá pro jeito Da mesma Ah Foi Olha Não, não, não. Que desespero. Eles já foram? Merda, Ryan! Cadê você, droga? Já que foram, me deixaram. Não, tô tremei do controle. Vai, George, vai. Achou que eu decepcionaria, não é? Talvez. O bicho fugiu, não fugiu? Eu cuspi café. Que nojo. O bicho fugiu. O branco, o bicho branco. O peixe camarada. Que não é camarada. Eu não sei porque eu falei isso. Tá vazando. Eita, poxa, que deu merda. O casco tá quebrado, vamos afundar. Porque a gente já tá no fundo, né? Não estamos longe da superfície. Talvez a gente chegue lá com vida. É, até que parece um bom plano. Então vamos. É a voz do Jack Sparrow, não é? Eu sinto que é. Agora dupe no jogo. Vai, 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 vai. Ele vai ficar, né? Eu sinto que ele vai ficar. Vem, Ryan. Ai, 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 ai. Eu abraço todo o Anjoji, eu abraço... Eu escolhi jogar videogame, não fazer exercício. Tem uma diferença. Eu não tô fazendo essa diferença. E bom, os dois sobreviveram. Ficou frio, mas talvez. Nossa, a mão na mão dela. É que vocês podiam sair da neve, né? Ainda tá brava comigo? Não. Tá muito frio, eu tô com a Iva. Sabe, eu nunca tive tempo pra te contar isso, mas eu... Eu te amo, Tio. Com essa música, velho. Solidária. Caraca, ela tá muito pálida. Eu queria... Queria que você soubesse, caso a gente morra aqui... Tá. Tá tipo o Han Solo e Leia. Então, e você? Você também me ama? É. É, eu te amo, Leia. Legal. Calor corporal, se abraça. Caraca, eu tô muito feia. Não acho que... É que tá bem bem a minha situação. Eu tô numa cor meio gelo. Eu não sei o que tá acontecendo. Não. Adrenalina. Adrenalina é bom pra esquentar o coração e o corpo. Adrenalina. Eu mexi a mesa toda. O que que aconteceu? Eu não sei, eu tomei café. Eu tomei eu. Preciso de café. Eu te vejo do outro lado. Ai, que pesada. É os amigos? São os amigos, caso. Português e português. São. Ali. São eles. Como acharam, gente? A gente já tá uma múmia petrificada de gelo. Então, assim... Toca do Dragão. Esse era o nome que eu não tinha lido. Olha, eu não vi um caminho, hein? Que triste. Eita. Assombrações. É... Antes da festa... E... Depois da sessão noturna. Boa noite, princesa. Nathan, está bem? Quando verei ele de novo? Ah, foi... Ah, tá. Não sei, querida. Quando a família dele faleceu. Ele não sai do escritório há três dias. Ele amava a mulher e a filha mais do que tudo no mundo. Mas podemos tentar amanhã, tá? Agora vai dormir. Vira pra um lado. Vira pro outro lado. Fecha o zóio. A filha dele. Por que ela quer passar alguma mensagem? Mano, que... Bizarro. Oi, isso é muito sinistro. Oi, isso dá medo, na moral. Oi. Onde ela vai? Ela quer me levar pra algum lugar. Amiga... Ô, mano. Isso tá muito sinistro. Nossa senhora, muito sinistro. Amiga, eu sou só uma criança, tá? Não me... Não me assusta. Eu sou amiga dos fantasmas. Eu acho. Ela tá me levando pra onde? O que foi, senhora? Eu tô indo, senhora. Quer dizer... Menina. Porque você não é uma senhora ainda. Você morreu antes de virar uma senhora. Nossa, que triste. Eu tô indo acalmar o Nathan? Eu tô indo... Ai, eu tô indo na sala dele. Tá? Ai, que dó. Jody. Nossa, velho. O que que você tá fazendo aqui? É tarde. Volta pra cama. Sua filha me trouxe aqui. Abraça ele. Abraça. Ai, ela vai mostrar igual ela fez com um morador de rua. Achei incrível. Filha dele vai se despedir, será? Peraí, amigo, que eu tô com um problema técnico aqui. É, a conexão tá ruim com o outro lado. Tá bem ruim. Mas que tá bem ruim mesmo. Aí foi. É a filha dele, não é? Não fique triste, papai. Não é? Pesado. O que que você disse? Foi tão rápido. Mamãe não pôde fazer nada. Ela queria se despedir. Mas não doeu. Para, Jody. Não doeu mesmo. Está me ouvindo? Para logo com isso. Estamos aqui, Nathan. Aqui, bem do seu lado. Oh, que bizarro. Ellen. Laura. Nós amamos você. Nós sempre amaremos você. Fale comigo de novo, Jody. Faça elas voltarem. Faça elas voltarem de novo. Ei, calma. Não posso. Elas já foram. Elas se despediram. Por favor. Não me deixem. Não me deixem. Eu sinto tanta saudade. Abraça ele, Jody. Nossa, amiga. Cadê a sensibilidade? Pelo menos você pode se despedir, amigo. Pensa positivo. Muita gente não pode. Ai, meu braço. Ah, esqueci de falar. A senhora, sabe a senhora aranha que batizamos aqui nessa série? Ela está morando do lado de cá agora. Eu empurrei ela com o ventilador e agora ela está no cantinho. Ai, eu vou deixá-la lá, né? Vou deixar ela feliz porque ali não tem perigo dela descer. O sol negro. Então a senhora, que é uma aranha que batizamos aqui, está morando no nosso estúdio. O condensador ativo na República do Cazerestão foi destruído e a fenda agora está inacessível. Agora somos o único país com acesso ao inframundo. Essa situação abre novas estratégias e perspectivas militares. Ai, ser humano é tão bosta. Agora lançaremos novos programas para descobrir recursos de energia e desenvolver aplicações militares. Já encontramos formas de combinar entidades e soldados humanos. E isso é só o início. Agora, isso é mais importante do que a corrida espacial ou recursos nucleares. Nós descobrimos um mundo novo. Um mundo para conquistarmos. Eu vou embora daqui, meu amor. Isso é o começo de uma nova era para nós todas. Ai, desculpa. Departamento de Atividades Paranormais. Laboratório de Defesa Nacional. Sala de Conferência. Vamos lá ver o Ryan. Ryan. Eu gosto desse nome. Eu achei bonito. Aí eu mordi minha língua. Amiga, aqui tem um labirinto de banco aqui. E eu, nessa, podia ter sentado no mais perto. A cúpula do Pentágono está te incomodando? Eles estavam muito ocupados com planos de dominação. Terminar o mundo. Então eu abandonei eles. Bom, nós fizemos a nossa parte. Pensa rápido. Eu não devia ter aceitado a missão. Eu só queria a minha liberdade. Foi uma idiotice. Desculpa passar o café na frente de você. O que você vai fazer? Senão eu vou dormir aqui. Não sei, não sei, não sei. Eu não sei. Apertei quadrada e X ao mesmo tempo. Eu estava torcendo para X. Funcionou, funcionou. Para descobrir. Descobri o que eu quero. Desculpa, mas e você? A CIA já planejou tudo para mim. Alto escalão, carrão, reuniões no Golfo. Ainda não tenho resposta, mas eu vou considerar. Olha, Jody, eu sei que foi complicado entre nós e nem sempre eu fiz a coisa certa. Mas talvez a gente possa recomeçar. Tentar construir uma coisa juntos. Apoio. Depois de tudo que passamos, talvez a gente possa dar certo. Nenhuma outra pessoa aceitar. Vale a pena tentar. Nenhuma outra pessoa, tipo, aceitaria ela desse jeito. Tem o Aiden. Não entenderia o que ela já teve que fazer. Tipo, matar pessoas, por exemplo. Não entenderia o passado, nem o presente dela. Então, tipo... Ele é uma boa investida. Ai, que isso. Ah, você tá aqui? O Nathan tá te procurando. Vamos, eu te levo até o escritório. Tchau, Ryan. Ah, quer saber? Eu tenho uma garrafa de uísque no meu escritório pra dividir. Tá afim. Nunca diga não a um uísque. Grande, até mais. Vem, Jody, Nathan te espera. Tchau, Ryan. Eu gosto de falar esse nome. Ryan. Tem uma sintonia legal. Assim, assim, o meu olho... Meu olho... Ai. Tá tudo bem. Ryan é um cara legal. E acho que ele gosta de você. Otimista. Eu sei. E eu vou fazer tudo o que eu puder pra que funcione. Olha lá o portal, mano. Ai, eu tô arrotando muito, gente. Me desculpa. Ai, eu cuspi também. Ai, o que que tá acontecendo? Bom dia, senhora. Tu parece minha mãe. No jogo. A mãe da Jody. A minha não parece com você, não. É que eu não tô enxergando pra hoje eu tô indo, senhor. Nossa, eles vão fazer a maior cagada da humanidade. Tô sentindo... É aqui, moço? Ok, chegamos. Me liga que eu pego você. Ok. Valeu, Cal. Uh-oh. Não importa o que deita me diga. Muito obrigado. Opa. Opa. Mano, o Nathan tá tipo fora de controle, não tá não? O Cole é o único que tá pro nosso lado. Pode entrar. Não confie nele. Não confie nele. Não vou confiar nele. Ele tá muito doente verde. A fisionomia dele tá doente verde. Eu não confio no doente verde. Jody. Ah, que bom que você está segura. Olá. Eu cumpri a minha parte do acordo. Sua vez? Agora é a vez da CIA. No que diz respeito à CIA, você não existe mais. Leia, amiga. Leia antes de tudo. Passaporte. Agora você, Elizabeth North. Identidade nova e vida nova. Ok. Um cheque. 500 mil. São 500 mil dólares. Ficou feliz. Por serviços prestados. Isso deve ajudar a recomeçar. Não. Eu tô começando uma vida nova. E eu não quero nada que me lembre da vida antiga. Mas é que você devolveu o passaporte, né? Então... Ou ela pegou o passaporte? Antes de você ir... Eu não vou confiar nele. Eu queria pedir aonde você... Sabia que eu não podia confiar nele. Senhora, você tá vendo a situação, senhora? Você tá vendo? Eu falei, senhora. Não pode confiar nele. Quando eu vi a... Por que eu tô conversando com uma aranha? Eu odeio aranha. Eles apareceram naquele assinante. Há 15 anos. Eu também queria morrer. Eu chorei muito. Batendo minha cabeça na parede. Tentando descobrir por quê. Por quê? Por quê elas... Eu nunca mais poderia abraçá-las. Era como uma ferida que não curava. Putz... Mas aí você apareceu. Ele não... E eu percebi... Que ele podia trazer... Ele abriu o portal pra trazer elas. Eu só não conseguia ver. O governo me deu o que eu precisava... Para estudar o inframundo. Estavam interessados em aplicações militares. Mas eu só queria... Ver minha família de novo. Levou alguns anos... Mas finalmente eu consegui criar isso. Oi, queridas. Elas tão pedindo ajuda. Elas tão gritando. Elas não tão felizes não, amigo. Laura. Elas tão com dor. Sinto tanta saudade. Não. Eu venho vê-las todos os dias. Ele prendeu... Logo estaremos juntos. Elas não tão bem. Eu estou trabalhando no condensador modificado. Que possa se comunicar com as almas do inframundo. Falar com os mortos, Jody. Dá pra imaginar? Não, amiga. Não. O que você quer de mim? Eu quero que me ajude a falar com elas. Quero ouvir as vozes delas. Quero dizer a elas o que eu estou fazendo. Até eu terminar a minha pesquisa, só você consegue fazer isso. Não. Nathan. Nathan, elas morreram. Estão no inframundo agora. Não pode trazer elas de volta. Ai, desculpa. Eu não posso ajudar. Eu não escuto as vozes delas há 15 anos. Desde o dia em que elas falaram através de uma garotinha. Você, 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 eu, Jody, faça isso com mim. Desculpa. Me dai suas mãos. Não, Jody! Ai, que droga. Merda. Fazendo merda, né? Eu estou fazendo caca. Eu estou fazendo caca. Ela vai dar um tapa na cara dele, não vai não? Deixe-nos ir, Nathan. Calei, ela só com dor. Está nos machucando. Tem que nos deixar ir. Deixe-nos morrer. Você. Você está mentindo. Ellen não disse isso. Foi você. Manda, ele está louco. Você não tem eles aqui. Estão sendo despedaçados entre dois muros. Não é verdade. Você está mentindo. Eu sei que querem ficar comigo de novo. Eu sei que querem ficar comigo. Nathan. Olha, eu sei como você... Você não sabe nada como eu me sinto. Está ouvindo nada? Tchau, vida. Espero que fique em paz. Eu falei que não dava para confiar nele. Tudo bem que eu fiz umas coisas erradas, mas... Ele não vai deixar eu ir embora. Ele não vai. Cadê todo mundo? Estava cheio de guarda aqui. Por que não tem mais guarda aqui? E senhora, o que você está fazendo aqui de novo? Fala comigo, senhor. Mas é que... Gente, vai dar merda. Vocês estão sentindo, né? Exatamente esse cheiro. É esse cheiro aí. Ai, gente. Vai dar. Caca. Muita caca. Mas é que aí... Senhora, você sabe a caca que vai dar, né? Ai, senhora. Ai, ai, ai. Café não. Café não. Café não. Eu sabia que ele não ia me deixar ir embora. É bom, hein, filha? Você nos colocou numa situação bem difícil, sabia? Não podemos liberar você. Que? Também não podemos te matar. Não sabemos o que fará no outro lado. Então só resta uma solução apropriada. Nós injetamos um neuroáceo que vai colocar você em um permanente coma. Como fizemos com a sua mãe. Um jeito simples e elegante de pôr um fim à nossa... Colaboração. Até mais, Jodi. Nós sempre seremos... Gratos pela sua ajuda. Mano, que horrível. Eu falo que esse hermano, às vezes, é uma bosta. O totô desse homem é muito mais digno do que ele. É muito mais digno. Jodi. Cadê o Aiden? Caraca. Jodi, cadê o Aiden? Jodi. Sai daqui. Não quero te ver. Sai daqui. Você abriu os olhos. Era tão óbvio. Eu não queria ver. Me ajuda, Nathan. Eu vou realizar o sonho mais antigo do homem. Ninguém mais vai precisar morrer. Ninguém vai ser separado de novo. Ele vai... Ele vai juntar os mundos. Ele vai... Eu vou desativar ele. O inframundo vai se espalhar pela nossa dimensão. Vida e morte unidas em um só mundo. Não, amigo. Não. Está errado. Não são só almas. Do outro lado. É a morte. Eu venci a morte, Jodi. Tudo... Tudo vai ficar bem. Você tem que confiar em mim. Vai ficar bem. Aiden. Tira a gente dessa. Isso. Vou a Aiden. Você está fraco demais. Ache outra coisa. Tá. Outra coisa. Apenas ajuda. Ryan. Call. Logo. Ryan? Nossa, eu estou muito tonta. Eu não estou me mexendo. Agora eu estou. Onde está o resto da equipe? Call. Vem se, Nick. Me ajudem, gente. Tem três meses de férias. Gente, me ajuda. E com certeza numa braia de uma ilha exótica. Escreve, Ryan. Que sortudo. Aiden. Aiden. Chama a atenção deles. O que eu posso fazer, gente? É, tem uns e-mails que eu preciso enviar. Você se importa se eu fizer isso antes da gente beber? Ah, sem problema. Ok. Achei. Gente, eu preciso de ajuda. Mas é que aí, né? Eu preciso de ajuda. Isso. Isso, Aiden. Eu preciso de ajuda. Vocês poderiam? É que é assim que eu não consigo ver o que está acontecendo, Aiden. É que a Aiden ou vem para mim. Mas é que eu não sei o que eu fiz. Você mantém entidades aqui? Meu Deus, não. Estão presos no campo de contenção. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aiden. Isso. Sou eu. Sou eu, Aiden. Sou eu, Ryan. Se a piada não tem graça. Sou eu. Sou eu. Ajuda a Jodie. O que é, Aiden? Cadê a Jodie? Ajuda ela. Escreve, Aiden. Nos leve até ela, Aiden. Mostra o caminho. Vem, gente. É por aqui. Ok. E agora? Deixa eu pensar. Por aqui. Por aqui. Isso. Vem, gente. Por ali. Boa. Tá. Ok, entendi. Isso, gente. Vamos. Eles vão matar ela. Vai, Aiden. Quer que a gente pegue o elevador? É isso? É. Qual é o andar? Que eu não sei. É o quarto. Menos quatro, eu acho. Sei lá, eu. Recepção. Vai, gente. Consegui possuir esse homem? Guarda. Deixa comigo. Posso ajudar? Cole Freeman. Tenho autorização nível 3. Ele está comigo. Desculpe, Sr. Freeman. O senhor não tem a autorização correta para esse nível. Talvez você possa abrir uma exceção. Eu só quero mostrar aí. Lamento, senhor. Essa área é classificada como nível 4. O senhor não tem as credenciais. O Aiden é nível 4. O Aiden é. Aiden. Possuir. Tem que nos fazer passar, Aiden. Confia, gente. Beleza 42, alô? Ah, que genial. Alô? Pronto, gente. A barra está limpa. Podem ir. Vai. Deve ser um erro. Pode checar de novo, por favor. Cole Freeman e Ryan Clayton. Aham. Desculpe. Você está na lista. Desculpe. Aham. Pode passar. Falei, gente. A Aiden é nível 7, nível 9. Rápido, Aiden. Ele é nível tudo. Nos leve a Jodie. Beleza. Vamos. É que eu não estou vendo o meu umbigo umbilical. Jodie, cadê o nosso umbigo? Ok. E agora? É que eu não estou vendo o meu umbigo, gente. Vocês viram o meu umbigo? Ah, tá. Já achei. Continua vindo. Algo se moveu. Por aqui. Por aqui. É por aqui. Ali. Isso. Tá. A Jodie está aqui. Aqui. Vem, gente. Gente. É que ela está aqui. É que eu já abri a porta para vocês. A Jodie está aqui? Tá. Isso. Consegui. Jodie. Nathan. Ele vai desativar o copo de contenção. O quê? Por quê? Por que ele faria isso? Ele ficou pouco. Ele acha que vai trazer a família de volta. Temos que detê-lo. Oh, oh. Oh. O copo de contenção. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Quer ajuda? Não. 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 Vamos. Agora você corre, né, filha? Não. Não. Não fique aqui. Nós temos que entrar. Acorda, cara. Acorda. Deu ruim, gente. Corre. Vira, 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 vira. Eu tô presa. Tudo bem. Já saí. Tá tudo bem. Tudo bem. Eu tô presa. Onde eu tô? O que é isso? Ah, tá. Sou eu. Tá. Vem, 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 galera. Vai, 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 vai. Mano, olha que nem conta. Sai, 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 sai. Ryan. Não sei aonde é Me guia Agora eu sou a única, né? Agora eu sou a única Seu idiota Dá um soco nele Dá um soco Merda Não soco nele Ai, o homem é esse homem Você vai morrer aqui Seu lixo Seu lixo Isso foi o que você causou Tá? Você fez essa merda Agora vai limpar Já ouviu esse ditado? Nem eu É que agora não sei o que eu faço Acho que é naquela sala azul É uma sala azul Chamativa Deve ser aqui Não é aqui Fica assim Eu não sei o que fazer Não funciona Não consigo parar o condensador Nem reativar o campo Nós não podemos fazer nada Eu posso Sair daqui Enquanto dá Tem mais uma coisa O que? Eita, eita, eita Ele tá correndo louco Ele tá correndo louco Vamos, vamos, vamos Rápido, estamos sem tempo Tô tentando Ela não corre Tá fazendo o que? Isso é um campo de condensão portátil Vai me proteger o suficiente Pra chegar no condensador E acionar a destruição manual Eu também vou Pode ser a única chance Ah, isso que eles estavam usando É uma aposta Mas a melhor que tem Você tá maluco, Col? Temos que sair e deixar os militares Parar a babuça deles Eu vou também Jordi não O Col tá aqui É a nossa única chance Não, você fica Você fica Droga Sempre achei que morreria Vamos O som negro está no centro de Gurdon Jamais alguém foi lá Então é impossível prever o que tem lá Quanto tempo temos depois de ativar a autodestruição? Ele foi desenhado pra ser acionado remotamente A explosão vai ser praticamente instante Não vamos voltar Putz É que aí deu ruim, né? É que aí a caca aconteceu É que eu não queria que eles morressem, né? A Jodie até vai Que ela vai ficar cunhada O condensador fica do outro lado da porta Temos companhia Ainda não viram a gente É a nossa única chance Nossa Espero que esteja certa O nosso passeio no inframundo vai ter um fim desagradável Calma Vai E esses pamba Júlia, não se aproxime deles Vamos Vai Calma Cautela Vai Vai Vai! Vai, 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 vai! É ele! Vai! Vai, 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 vai! Ah! Não! Jody! Não! Ai, eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu fiz, eu fiz. Merda! Merda. Merda. Eu não podia deixar ele. Mas só pensei que o Ryan ambarrei... Desculpa, princesa. Não, 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 não. Você vai ter que continuar sem mim. Não, 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 mesmo. Como? Eu não vou deixar você fria. Encontre. Eu sou negro, Jody. Ou ninguém sai daqui. Ele tem razão. Vamos, Jody. Tá bom, Jody. Boa, Aiden. Aiden fez tudo o que podia. Vamos. Pelo menos agora eu acho que ele tá sem dor. Jody, se você puder correr, amiga, eu ficaria muito feliz. Eu sou um negro. Vamos acabar com isso. Eita, que tremeu tudo, né? Eu tô apoiando. A senhora ainda tá linda. Tô apoiando aqui a mão na mesa. E o controle tremeu. A gente tá um calor aqui dentro desse quarto. Nesse estúdio. A porta tá fechada, a luz acesa. Videogame, computador. Tá uma loucura. Tá um calor. E no meu quarto tá frio. Ali do outro lado da porta. Ai, essa vida louca. É que eu tô enxergando. Não vai ouvir isso. Não tem ouvidos. Continuem. Quem são eles? Cortes. Almas. Almas perdidas. Vai, Jody, vai, vai. Vem cá. Eu sei. Vai, gente. Vai que não chega, né? Mãe. Não. Não. Ryan. Droga. Droga. Droga, droga, droga. Tá. Minha única chance é desativar o olho negro. E aí o Ryan pode ter uma chance. Falei muita chance, né? Mas vocês entenderam. Cadê ele? Ellen. Ellen. Nathan. Eu não encontro elas. Eu chamei, mas elas não vêm. Ah, o que que é? Eu não sei. Eu não sei. Olha só, Nathan. Olha o que você fez. Você destruiu tudo porque não conseguiu encarar a verdade. Eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade delas. Ah... Não atira no Ryan. Tô com medo. Não sei. Ele vai atirar nele mesmo? Não sei. Suspeitei. Nossa, ele morre de terno. E novo. Eu senti saudade. Eu senti tanta saudade de vocês. Só você pode consertar isso. Ah, tá. É eu, né? Faça. Você faz a merda. Se mata. E sobra pra mim. Faça. Faça. Por mim. Olha o que você fez com você. Seu ridículo. Vou fazer isso. Você não criou. Ai, que bom. Você tá aí? Uf. O que que eu... Ele achou. Vou procurar. Vamos. Vamos. Vamos, gente. Vamos, gente. Vocês conseguem. Eu sei. Eu acredito no potencial. Seis horas da manhã. Eu devia estar dormindo. Mas a gente consegue. Preciso desativar um do sol negro. Eu tenho um propósito. Antes de dormir. Não posso dormir sem esse propósito ser cumprido. Mas é que não chega esse sol, né, gente? Mas que é sol distante. Não, não. Chega logo. Parece um olho. Sauron. 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 Fazer. Faço caca. Minha mão tá soando muito. Não, foi eu agora. Não. Tá. Ah, é que deu ruim no escudo, né? É que... O dele deu ruim. O dele deu ruim. Olha o dela. O que? Tem certeza? Olha o painel. Eu tô falando que não funciona. Merda. Puta que pariu. Não. Não me dá o seu. Não me dá o seu. Não, não. Não dá pra ver o quê. Você tem a chance de destruir o sol negro. Pega isso e vai logo. Não, aquelas coisas vão te matar. Pega a porra do cinto e destrua o condensador. Põe o meu. Pega o meu. Tenta consertar. Sai daqui. Acho que eu mude de ideia. Sai daqui. Acho que eu mude de ideia. Não. Não vai. Não vai. Não vai. Vai, louco. Ai. Ai, já estou suando. Estou me sentindo de onde? Ai, ai, meu pé não. Meu pé não. Meu pé não. Meu pé. Meu pé. Meu pé. Ele morreu Eu acho que... Eu tô morrendo Eu não sei Bolinha, agora bolinha Só resta bolinha Vai, George Vai, vai, vai Eu vou sair desse jogo malhada De um braço só Porque eu só tenho quick time de um braço É que ele não funciona É que aí não funciona É que aí É que aí deu merda É que aí, George O abraço não é no ponto O meu braço tá latejando Tá doendo Tá doendo O que você faz com as bruxas? A gente queima São lembranças dela, tá? Tão tentando mexer com a gente Tão tentando mexer com a nossa mente Não vai dar bom Quer dizer Pra eles Pra gente vai Tô chegando numa mesa Eu estou muito cansado Por isso que a gente é ligado O Aiden é meu irmão O Aiden é meu irmão Por isso que a gente tem um bigobilical Mano, eu tô toda arrepiada Caraca Meu irmão Naty morto Aiden Oi A gente não pode se separar Nossas almas estavam amarradas É que é peladão assim, né Maira Eu amei você E eu odiei você Por anos Mas você era parte de mim Nossa, velho Eu tinha minha irmã que aconteceu algo parecido Será que eu tenho ela no meu umbigo? Quer dizer Pirical Igual o Aiden Porque eu tenho ela no meu umbigo Meu pai já misou Porque eu tenho uma pinta no meu umbigo Meu pai falou que eu comi minha irmã Daí Eu não sei o que eu tô falando Eu tô nervosa Eu falo demais Eu não me controlo Eu tô nervosa Desculpa Ai, velho O Aiden se foi Não, Aiden Ô, tô triste E agora? O que eu faço? Onde eu tô? Eu tô Eu tô Pera Ai, mano Eu tenho que escolher Se eu vou com o Aiden Ou que eu vou Ah, e agora? O que eu faço? O Aiden Tá em paz agora Né? E a Jodie tem uma vida O Ryan Quer dizer O que? O Jodie não Eu buguei O Aiden Se foi A gente pode fazer igual o Nathan E com o Ryan Que? E com o Aiden Eu tô nervosa Ou a gente pode viver a vida da Jodie Com o Ryan E um dia Quando ela partir Ela encontrar o Aiden Eu vou fazer isso Desculpa, Aiden Um dia a gente se encontra Viver Sentir Estar apaixonada Envelhecer Tantas coisas que ainda tenho que fazer Eu já escolhi, Jodie Eu já escolhi Não faz isso Não me faz mudar de ideia Eu já Ah, eu tenho que ver O outro lado O outro mundo Que torna o vento Mais estrela do universo Estar com o Aiden E com quem amei pra sempre Não, Jodie Um dia Quando a sua hora chegar Você vai Não é só a hora ainda Você tem Caraca, gente Que incrível Você tem que viver Quando você Chegar a hora Aí você encontra eles E ainda pode encontrar eles Com o Ryan Ai, gente Que jogo incrível Nossa, estou muito apaixonada Esse jogo é muito bom Mano Mas aí você levaria o Ryan, né Isso Protege ele O que aconteceu Nossa Nossa, se ele morrer Eu vou ficar muito triste Que aí eu vou querer ir pro outro lado Eu vou poder ir pro outro lado Nossa Tá tudo bem Nossa, cuspe na tela Pera aí Nossa Nossa, cuspe na tela Jodie, conseguimos. Jodie, conseguimos. Nossa, mano, eu achei muito pesado esse negócio de ser o irmão gêmeo dela, que não sobreviveu no nascimento, não nasceu, sabe, e tá sempre com ela. Tipo, eu, quando minha mãe tava grávida, era pra ser gêmeas, tipo, idênticas, sabe, só que minha irmã não conseguiu. Meu pai fala que eu chutei ela pra fora, que eu comi ela, que ela mora no meu umbigo, mas cara, nossa que pesado pensar assim, tipo, ficar ligado, nossa, não, eu acho que acabou o jogo, epílago, vamos ver o que tem aqui, na verdade eu não sei se tem mais alguma coisa, tem alguma coisa? Alô? Tem alguma coisa. Vamos ver isso, e aí, acho que eu jogo a cara. Calor. Desde que o sol negro foi destruído, minha memória está se desintegrando. Fiquei tempo demais no outro lado. Putz. Agora ele devora a minha mente, apagando o que sobrou dela. Minhas memórias estão muito confusas, se autodestruindo devagar, sumindo como um sonho ao se acordar. Mas gente, é que não tem um final feliz, você já? Eu tô perdendo a noção de tempo. Não sei mais o que aconteceu antes ou depois. Como é que eu consegui? Tudo está girando na minha cabeça, ao mesmo tempo. É como ver o mesmo filme se repetindo várias, várias vezes. Um caos de imagens sem ordem. Então eu tenho escrito dias e noites, a semanas. Tentando colocar minha vida no papel. Se eu esquecer tudo, as páginas vão ser a minha memória. Três meses depois do fato, a investigação continua, a fim de determinar a causa do acidente que custou 283 vidas em uma base militar do Pentágono. Representantes do governo confirmam que as autoridades trabalham com os investigadores para lançar luz nessa horrível tragédia. A Sia tá me deixando em paz por enquanto. Estão ocupados demais construindo outro condensador pra se preocupar comigo. Eu sei que não vou abandonar os experimentos. Agora que sabem o que tem do outro lado. Olha, eu não tô nem aí. Preciso reconstruir a minha vida. E sem o Aiden. Desde que eu consigo me lembrar, sonhei em viver sem ele. Desapegada, sem a presença constante dele do meu lado. Eu consegui o que eu queria. E nunca estive tão triste em toda a minha vida. É como se uma parte de mim tivesse sido cortada. Eu choro o dia inteiro. Mas eu pensei que tinha feito a escolha boa. Eu sei que é estúpido. Sinto saudade dele. Mas é que eu pensei que era o bom final. Não é não? Não? Cole! Princesinha. E o Ryan? Levou meses. Meses sem acontecer nada. Mas lá na Noruega? Então eu acordei. Eu sabia que era a hora. Hora de recomeçar uma vida nova. Eu posso escolher... Ai, que legal! Eu posso escolher viver com a Zoe, com o Jay, ou com o Ryan. Ou sozinha. Eu vou com o Ryan. Era tão óbvio. Bem lá no fundo, eu sempre soube. eu só precisava de um pouco de silêncio pra ouvir o que eu sentia. Levou um tempo pra perceber o quanto eu amava o Ryan. Ó, se ele tiver uma família, eu vou ficar muito triste. Oi! Ai, tá feliz. Ótimo, ótimo. Eu fico feliz. Mano, a de hoje parece eu. Sempre tem cara de criança. Baixinha, com cara de criança. A Jojo sou eu. A Jojo sou eu. O que que tá acontecendo? Uau, gente. Não acabou. Eu sempre acho que acabou, não acabou. Ah. Tô com duas horas de vídeo. Nossa. E o outro lado não existisse. Como se não pudesse voltar pras nossas vidas. Não acabou. É que... Vai ficar muito grande o vídeo, né, amiga? Eu pensei que tava acabando. Não tô reclamando. Eita, gente. Como assim? Esse jogo é muito bonito. E essa trilha sonora. Não foi o Ryan. Gente, não foi o Ryan. Ele... Ele... Ele tá na fogueira. Aiden! Aiden? Sentiu minha falta. Eu acho. Ah, tá. Ainda aqui. Oi, Aiden. Ah. Eu acho que eu fiz o final bom, então. Porque o Aiden tá aqui com ela, por escolha. Ela tá com o Ryan, tá vivendo a vida dela. O Cole tá bem. Eu acho que eu não fiz nenhuma caca. Eu acho. Mas é que não acaba, né? Eu vejo coisas à noite. Eita. Por que que ela tá com a roupa de novo? Coisas assustadoras. É verdade. Esse final... É verdade. Esse final... Digo pra mim mesma que são só pesadelos. Mas sei que não é verdade. Depois que a caixa de Pandora é aberta... Não pode mais ser fechada. Não. Não são verdadeiras. É... Luta contra entidades. Luta... Entidades... Entidades lutam. Sei lá, eu. Eu não sei. E essa música de Stranger Things? Chamou-me duas vezes. Stranger Things. Não tenho mais medo da morte. Cara, eu amei esse jogo. A próxima vez... Eu vou matar todos. As nossas originais. Meu Deus. Eu estava tão afastado de você perder. Não sei, me diga o que vamos encontrar agora. Quanto tempo temos depois de voltar para pagar a self-destroição? Não vamos voltar. Ok. Michael, eu quero pular. É que não dá pra pular, gente. Ok. Vou deixar rolando. Espera que eu acho que está acabando. Não está. Não está. Ih, meu Deus. É... Eu vou ver se tem mais alguma coisa. Não sei, não pode. Quem é essa do meu lado? Não. Vai que eu não sei quem era aquela... Jogo, você não vai acabar assim. Você não vai acabar assim e falar quem era aquela mulher. Era minha mãe? Ótimo. Agora eu não sei o que acontece. E eu não consigo pular. Enfim. Eu vou ver se tem mais alguma coisa nas cenas com os créditos. E... Eu já vou. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa série. Eu amei esse jogo. Ele... Pessoalmente, eu fiquei meio chocada, meio tocada. Não sei dizer pelas coisas, né? De irmãos e tal. E... Cara... Que jogo lindo. Trilha sonora muito boa. As escolhas. Os quick times. Nossa, eu amei esse jogo. Não estou nem brincando. Eu vou ver se eu trago os outros sinais. Ela indo para o outro lado. Ela com... A Zoe. Eu não lembro o nome dela. Com a menina lá que tem o bebê. Com... O Castiel. Vamos ver ela sozinha. Eu vou ver se eu trago. Tá? Eu vou ver. Se eu faço isso. Eu... Estou bem curiosa para saber o que acontece nas outras escolhas. Então... Talvez eu traga. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Caso queiram interagir e tudo mais. Se não se a vontade. Tem um grupinho no Discord do canal. Para vocês fazerem amizade. Tem um grupinho do... Tem um canal do Mixer. Que é onde vão rolar as lives. Tem também... Sei lá, gente. Eu não sei. Eu estou... Eu estou... Chocada com esse jogo. É muito incrível. Enfim... Compartilha com seus amigos. O meu é o joelho do bocado. E... Eu espero vocês na próxima série do canal. No próximo vídeo. Tchau. A senhora também espera. A senhora aranha. Está lá ainda a senhora. A senhora espera vocês também no próximo vídeo. Próxima série. Tchau. 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 Tchau.